Eu só me metendo em problemas Por causa das pessoas ninguém entende que eu desprezo Odeio a dar respostas Não uso outras questões, eu não te ponho em traves Não quero ter que pedir a cada mente que te caldes Sim, eu gosto de estar sozinho Ou ter gente à minha volta Deixa-me confundido O que é que vocês têm em contra? Isso não obrigues a chamar-te um valente desperdício O tempo chega aqui Vê como são tantos exatamente a durar Que provoca-me cabelos brancos Eu sou de costumes brancos, mas há um limite para tu Imagina-se onde está a fasquia só para falar comigo Ninguém erguei se é falta de capacidade Gostava de ser impecável, mas não tenho visibilidade Aproveita agora que estou relativamente calmo Já chega, não aguento, desculpa, foi meu engano Não vencem mais pessoas, eu não tinha problemas Elas é que me provocam, eu não quero ser as alguém Que me explique, me diga o que é que eu faço Não posso, não posso, não posso entrar em colapso Não vencem mais pessoas, eu não tinha problemas Elas é que me provocam, eu não quero ser as alguém Que me explique, me diga o que é que eu faço Não posso, não posso, não posso entrar em colapso Continuando, eu estava porreiro Até teres aparecido, não é que não goste de uma conversa Mas estava aqui concentrado Entretenho-me perfeitamente com aquilo em que me perco Coisas que me intrigam, fico enredado o género E se o céu fosse roxo, não verde, não laranja Como era fixe pilotar um autómetro gigante da manga Conspirar um pouco, fundir a consciência humana Eu quero voar como um herói, quero avançar a terra Com campos eletromagnéticos e subir na atmosfera Alguém que me deu um par de garras e um balde tinta Estou no teu filhado à noite, à espreita como um ninja Ou me pegas a uma estrada, sobrevoar uma ravina Consiste de uma casa, numa copa, de uma árvore Quem está longe desta gente, a situação é grave Socializar-se é normal, estou pela ponta dos cabelos Acho que posso esquecer de saídas com supermodelos Não vai ser mais pessoas, eu não tinha problemas Eles é que me provocam, eu não quero ser Alguém que me explique, me diga o que é que eu faço Não posso, não posso, não posso entrar em colapso Não vai ser mais pessoas, eu não tinha problemas Eles é que me provocam, eu não quero ser Alguém que me explique, me diga o que é que eu faço Não posso, não posso, não posso entrar em colapso Alguém que me lhe é que me provocam, eles é que me atistam, eles é que me chateiam, eles é que me incomodam, eles é que me enervam, eles é que me esmagam, eles é que me espicaçam, eles é que me irritam Eles é que me provocam, eles é que me atistam, 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 eles é que me atist Não houvessem mais pessoas, eu não tinha problemas Eles é que me provocam, eu não quero cenas Alguém que me explique, me diga o que é que eu faço Não posso, não posso, não posso entrar em colapso Não houvessem mais pessoas, eu não tinha problemas Eles é que me provocam, eu não quero cenas Alguém que me explique, me diga o que é que eu faço Não posso, não posso, não posso entrar em colapso Transcrição e Legendas Pedro Negri